Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vira esse tamareado, sai daquele braço Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vira esse tamareado, sai daquele braço Eu antes era um miúdo, sem caminho, sem rumo Portava mal, era bobo Ao longo da vida vim aprender Que não era assim que tinha de viver Eu tinha de crescer Não era por mal as coisas que eu fazia Na minha cabeça tudo era por magia Meus colegas fumavam, roubavam, bebiam Mas a minha mãe sempre me dizia Não vais para maus caminhos Faz o que eu te digo, faz o que eu te ensino Para um dia seres, seres um homem digo Meu pai, nem sempre podes estar presente Ele disse para não ser um delinquente Mas se isso acontecer Segue a tua vida, vai em frente Mas hoje sou um homem bem crescido Aprendido E agora quer viver o futuro e o presente Vou dar cada passo devagar Para com a vida conseguir lidar Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vira este amareado, sei de aquele braço Escuro Sai de aquele braço Escuro Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vira este amareado, sei de aquele braço Escuro Sai de aquele braço Escuro Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vira este amareado, sei de aquele braço Escuro Sei de que é o brabo escuro Tudo o meu sentimento é vivo e passado Gosto de viver presente Simo que não cheio de repente Continuo o meu caminho em frente Mas hoje está contente Para o mar não está diferente Para o mar e para o futuro Que eu posso tirar Não comida nem água Gosto de continuar o meu caminho em frente Deus está indo para trás Mano tem que estar em paz A harmonia Paz, penhares, ligas, vales, porcarias, intrigas Faz o teu caminho Constrói o teu futuro Vira esse támareado Sei de que é o brabo escuro Faz o teu caminho Constrói o teu futuro Vira esse támareado Sei de que é o brabo escuro Faz o teu caminho Constrói o teu futuro Falar de uma vida em cima anda de bicicleta Pobo pode ter equilíbrio, tem que manter movimento Pobo fica longe do perigo Pobo tem nem que se as perdo Tem nem que portar dredo É por isso que não me tá querendo pambar a casa Seis pão pôr a libra, lá é filho e lua Pão que fica na street e te bebe e te fuma Às vezes não tá dura, roubar pra casa e te flã Unha mãe é filho, está na desgraça Não te dá pra OG E também te mate com as tropas, só te arranja bife Pra tudo lado, pra tudo lado Estou bem estressado, estou bem cansado Estou bem estressado, estou bem cansado Nunca sabia que o Z é que não tá fácil Dão um compromisso pra agir Não permitir o máximo é que dão um curso pra agir Mas sempre, tem nem que pensar antes de agir Faz o teu caminho, constrói o teu futuro Vida se tá mareado, sai de aquele braço Escuro Sai de aquele braço Escuro Escuro Sai de aquele braço Escuro Escuro Sai de aquele braço Escuro